Vamos dar uma olhada no Bitcoin, que fez um candle bastante feio durante a madrugada, no fechamento de 4 horas. O Bitcoin está testando de novo a região dos 24 mil dólares, que é um suporte importante, está sem força e não consegue acompanhar, e não está conseguindo acompanhar essa subida toda aí da SP500, que está numa região de resistência aqui agora para piorar, galera. Então, sobre isso tudo que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada. Então, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, apoie aí deixando aquele like, é muito importante mesmo, se inscreva se você não está inscrito e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E também tem o grupo do Telegram, participe do grupo do Telegram, tem mais de 9 mil pessoas no exército do Telegram que estão acompanhando o mercado. Também tem o meu canal de alertas, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, para você acompanhar aí, vai ter anúncios importantes durante a semana. Tem um indicador que eu estou de olho, que eu quero mostrar para vocês aí, e pode ser que a pitch aí, um sinal interessante de compra para o Bitcoin aí, olhando o médio e longo prazo da galera. Então, vamos dar uma olhada, o que está acontecendo aqui com o Bitcoin. Primeira questão, pessoal, aqui olhando o gráfico de 4 horas, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de ver, a gente vê o Bitcoin fazendo aqui topos ascendentes, enquanto o RSI fazendo topos ascendentes. Então, para mim, isso aqui é muito bearish. Então, de olho nisso aqui, Bitcoin sem força, eu comecei a posicionar ordens de venda nessas regiões aqui, que eu vou mostrar para vocês porquê, a região dos R$25.300,00, que acabou não pegando todas as minhas ordens de venda aí não. E já realizei essas ordens de venda aqui nessa região, porque a gente viu bastante liquidação aqui no curto prazo, olhando o TRDR aqui, a gente teve essa correção com muita liquidação de longs aqui, bastante venda a mercado aqui. De fato, a gente teve mais de R$600.000,00 de venda a mercado aqui e liquidações aqui somando o total em mais de R$15.000,00 de dólares. Então, vendas que a gente fez aí nessas regiões dos R$25.200,00, como se pegar, R$25.100,00. Eu já realizei essas vendas aqui, pessoal, porque o Bitcoin tem essa correção muito forte, então, de fato, é bom botar lucro no bolso. Mas a minha venda principal aí na região dos R$25.300,00 para cima acabou não pegando aí, infelizmente. O que eu estava de olho aqui, galera, no curto prazo, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem na BitMEX, a gente viu aqui, região dos R$25.300,00 aqui, pool de liquidação da BitMEX e ainda por cima, olhando 7 dias aqui nos hitmaps da Highblock, a gente vê aqui bastante pool de liquidação nessa região aqui dos R$25.250,00 para cima, galera. Então, eu posicionei aqui pesadamente nessa região que, infelizmente, o Bitcoin acabou não buscando essas ordens de venda que eu tinha posicionado aqui. Mas é uma ferramenta incrível, inclusive vocês podem ver aqui no curto prazo, em 12 horas, por que o Bitcoin foi buscar essa região aqui dos R$23.900,00 de novo. A gente formou pool de liquidação aqui em 12 horas, a gente pode ver. Ele vai lá buscar exatamente essas regiões aí, a gente tem esses pools de liquidação, galera. Então, é uma ferramenta incrível. Inclusive, amanhã eu tenho uma reunião aí com o CEO aí da Highblock Capital, tá? Eu que estou em cima deles aí, pessoal, não sou pago para falar sobre essa ferramenta. Eu estou em cima deles para poder ficar aqui, me especializar nisso aqui, porque realmente está incrível, está me ajudando bastante nos meus trades aí, porque eu estou tendo um raio-x aí que as baleias têm e que a gente fica, às vezes, de fora, não consegue entender o que está acontecendo no mercado. E as ferramentas me ajudam bastante aí também, tá? Aconselho vocês aí a buscarem pessoas no Telegram para dividir as ferramentas, vocês ficarem atentos aí. Eu tenho um treinamento gratuito ali no meu site, tá? Andréfalti.com, barra treinamentos, mostrando como usar essas ferramentas aí. E com certeza vai ajudar vocês nos trades aí, tá? Não ganho praticamente nada com isso, tá, galera? Estou me ajudando aqui a poder aprimorar os meus trades e também os meus conteúdos também, tá? Acho que isso é importante. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui, que a gente tem que ficar de olho para o Bitcoin o seguinte, puxando o gráfico, o diário aqui, a gente tem essa formação dessa rising wedge aqui, essa cunha ascendente, que é uma formação bearish, tá? Então, para mim, o Bitcoin perdendo essa região aqui dos 23.700, galera, vai ficar bastante feio aí a gente romper essa cunha para baixo, porque a gente tem essa cunha com esse alvo aí, tá? Então, seria esse alvozinho aqui que a gente tem para o Bitcoin, tá? Rompendo essa cunha para baixo, a gente pode buscar aqui essa projeção que levaria o Bitcoin de novo nessa região aí, testar a região dos 19.000 dólares, né? E para piorar aqui também, a gente também tem, nessa zona que eu comentei para vocês em outro vídeo, a gente tem aqui a possível formação de um topo duplo aqui também nessa região, tá, galera? Se a gente acabar rompendo, perdendo essa região aqui dos 22.700, a gente pode ter esse topo duplo para o Bitcoin que daria essa projeçãozinha aqui, que levaria para a casa aqui próxima dos, vamos ver aqui, seria próxima da região dos 20.500 dólares, né? Só que ambos casos aqui, galera, se isso aqui acontecer, a gente vai estar rompendo esse canal de alta aqui, ó, que está dentro dessa bandeira de baixa, que fica bem dramático, tá? Tem um alvo aí na casa dos 10.000 dólares, o Bitcoin acaba rompendo isso aqui para baixo, né? Mas eu vou ficar interessado ali de novo na região dos 18.500, 18.000 dólares, eu comentei para vocês, que tem bastante pool de liquidação, mas por enquanto, galera, não tem nada garantido que isso aqui vai acontecer, tá? Não tem nada garantido que vai acontecer, é importante vocês ficarem cientes dessas projeções aí, desses alvos, né? E posicionarem os top-loss de vocês aí de acordo, né? Eu aqui não estou muito nessa região que o Bitcoin fez essas liquidações aqui, eu não estou aqui realizando compras, tá, pessoal? Eu estava realizando essas vendas que eu fiz para o Bitcoin, tá? Então eu vendi e agora estou recomprando aí, botando Bitcoin aí, recomprando Bitcoin, botando, acumulando mais Bitcoin, que é o que eu estou interessado em fazer nessa região aqui agora, tá? Estou praticamente alguns dias aí até dormindo um pouco mal, porque eu estou, assim, muito interessado em acumular Bitcoin nessas regiões que a gente está aqui agora, tá, pessoal? Acho que essa é uma oportunidade única aí que a gente está tendo e muitas pessoas não conseguem perceber isso aí, tá, galera? Estou realmente, assim, enxergando com uma oportunidade muito grande dessas correções que o Bitcoin está dando, tá? E possivelmente a gente pode viver mais correção aí também, tá? Então, acabei não comprando nessa correção aqui, eu acabei realizando essa venda, tá? E para mim, galera, a coisa não está muito interessante para o Bitcoin, né? A gente está vendo as pequenas na região de resistência, eu vou comentar para vocês. O que é importante a gente ficar atento aqui agora, que eu quero avisar para vocês, inclusive, aqui no Telegram sobre isso, pessoal, acompanhar esse indicador do Hash Rebo, o que é um sinal positivo que a gente está aqui, parece muito próximo de finalizar essa capitulação dos mineradores. Se essa, se a Hash Rate de curto prazo cruzar para cima da média de longo prazo, aqui a gente pode ter a finalização dessa capitulação dos mineradores e ter o apito aqui do sinal de compra, tá? E você sabe muito bem que esse indicador, quando ele apita o sinal de compra, é uma excelente oportunidade de compra para o Bitcoin aí, olhando médio e longo prazo, tá, galera? No curto prazo a gente pode ter problemas ainda, sim, tá? O Bitcoin pode ainda, apesar de ter sinal de compra, ele pode ter correções, mas olhando médio e longo prazo, esse indicador aqui é fenomenal para a gente identificar aí regiões aí de fundo para o Bitcoin, tá? Então acompanhem esse indicador da Hash Rebo. Eu vou avisar para vocês no Telegram sobre isso, no canal de alertas. Participe, então, no canal de alertas. Link aqui abaixo na descrição, tá? Porque eu considero isso aqui extremamente importante para o Bitcoin, ele conseguir respirar, né, galera? Então isso aqui é uma marra para o Bitcoin, é uma coleira que o Bitcoin está tendo aí, que ele não consegue andar, né? Mas infelizmente isso aqui, apitando aí com as pequenas, entrando numa correção, pode ficar problemático, tá? Então fiquem de olho aí, eu vou avisando para vocês no Telegram sobre o que eu estou de olho, né? Então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui, tirar esse indicador. O que mais que eu tenho para vocês para o Bitcoin aqui agora? Acho que eu praticamente falei tudo, né? Eu vou comentar para vocês aqui rapidamente, então, sobre Ethereum e sobre a dominância e também sobre a... sobre a SP500, tá, galera? Só lembrando para vocês, quem tiver experiência com o Mercado Futuros aí, que é operar Bitcoin, criptomoedas, inclusive Forex, tá, galera? Tem várias opções. A PrimusBt está apoiando o meu canal, então eu vou deixar aqui na descrição e comentário fixado o link para você criar a sua conta na PrimusBT. você pode ganhar até 7 mil dólares de bônus de margem adicional dependendo de quanto você depositar na corretora, tá? Então crie sua conta. Qualquer dificuldade eu vou estar disponível para poder tirar as dúvidas de vocês em relação a PrimusBT, tá? Então agradeço muito a PrimusBT para apoiar meu canal, para continuar fazendo conteúdos aí, tá? Então, galera, qual que é o outro motivo que o Bitcoin está tendo problemas, então, para poder subir, né? A gente está vendo muito dinheiro fluindo para o Ethereum, né? Então aqui a gente está vendo a dominância caindo muito forte. E com a pequena correção que o Bitcoin fez, a dominância já subiu, já deu uma subida grande, tá? Então para mim isso mostra que o Bitcoin, ele corrigindo, a dominância pode voltar a dar uma, a voltar a subir, tá, galera? Então para mim é que agora, tome muito cuidado aí com o Ethereum, né, galera? Eu acho que quem não comprou e está querendo comprar nessa região está entrando um risco bastante forte aí, tá? E eu estou já realizando vendas para o Ethereum. Essa que eu estou fazendo aqui agora, tá? Realizando um pouco do Ethereum aí. E vou estar muito interessado em shortar o Ethereum lá pelo dia 15 de setembro, próximo do anúncio do Merge, né? Finalização do Merge aí, pessoal. Porque eu estou aqui agora, né, otimista, digamos assim, no curto prazo, né? Com os rumores do Ethereum, mas vou estar bastante pessimista aí em termos de preço quando o Merge sair, tá? Então aquela coisa, aquele velho, né, jargão que a gente fala aqui em trade, né? Comprar os rumores e vender a notícia, pessoal. É isso que você tem que fazer. E lá pelo dia 15 de setembro eu vou estar bem interessado em fazer um short no Ethereum, tá? Eu vou avisar para vocês mais sobre isso. E vou fazer também um vídeo, vou tentar fazer entre hoje e amanhã, um vídeo falando sobre Ethereum, sobre o Merge, o que eu penso sobre tudo isso, tá? Então, muito dinheiro fluindo para o Ethereum e a dominância lá embaixo. Esse é um outro sinal que, para mim, é bastante bearish, tá? Olhando aqui, o Ethereum está aqui dentro ainda acima dessa LTA, tá? Então, para mim, enquanto eu não perder essa LTA aqui, acho que não tem motivos para a gente se preocupar. Tá, galera? O Ethereum ainda está forte, mas uma possível correção aí da SP500 grande e, consequentemente, do Bitcoin, o Ethereum pode ter problemas aí também no curto prazo. Então, tome cuidado aí, tá? Posicione em stops aí para o Ethereum, porque tem muita gente que é otimista com o Ethereum e isso pode dar aí munição para as baleias jogarem os preços para baixo aí, né? Jogar o mercado para baixo para punir essa galera que está ficando de novo bullish aí no mercado, tá, galera? Então, eu não vou fazer uma análise aqui muito mais completa do Ethereum não, tá? Vou, de repente, fazer um vídeo específico do Ethereum para vocês aí comentar mais aí sobre isso. O que mais aqui, galera? Vou falando sobre a SP500, que está aqui agora tentando fazer, tentou fazer mais um pivô de alta aqui, né? Mas teve uma resistência nesse último topo, né? A gente teve um gap formando aqui nessa abertura da SP500 de hoje, né? E a SP500 foi fechar esse gap e talvez, possivelmente, pode fazer esse topinho duplo nessa região aqui, pessoal, na região dos 4.280 pontos, né? Inclusive, olhando aqui mais no semanal, a gente está numa região de resistência aqui agora já, tá? Então, na minha opinião aqui, galera, tem que tomar muito cuidado, porque se a SP500 começar a corrigir aqui agora, o Bitcoin pode ir por ladeira abaixo, tá? Esse é todo o risco do Bitcoin. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil ele simplesmente desacoplar aqui agora da SP500, né? É possível isso acontecer? É possível, tá? Então, para todos os cenários, você tem que trabalhar com stop, né? Se você tiver vendido no Bitcoin, tem que botar no stop também, porque ele pode desacoplar da SP500. Eu acho que é pouco provável, mas existe essa probabilidade também, tá? Então, a SP500 está numa região de resistência, né? A gente está nessa abertura aqui, que acabou fazendo esse... Vamos puxar aqui no gráfico de... Pode ser de 15 minutos mesmo, dá uma olhada. Ela acabou fazendo um gapzinho aqui, que ela foi lá fechar esse gap, né? E temos vários gaps aqui abaixo, né, pessoal? Comentei para vocês sobre isso, né? A gente tem gaps aqui nessa região dos 4.200 pontos, também nessa faixa aqui toda, ó. A gente tem um gap gigante até a região dos 4.100 pontos, tá? Então, a SP500 pode sim corrigir para fechar esses gaps, o que levaria o Bitcoin a dar uma forte corrigida também, tá, galera? Então, na minha opinião, obviamente, tá? Então, acho que é isso. Pessoal, acho que é isso, então, tá? Eu não quero complicar muito o vídeo de hoje, não. Qualquer novidade, aviso para vocês, mas para mim tem que ficar de olho com a SP500. Também aconselho vocês a ficarem de olho aqui no petróleo, por exemplo. Eu acho que é um outro jogador interessante, tá? Inclusive, o petróleo mostra para mim aqui que ele está fazendo divergências aqui agora no RSI, ó. Então, a gente pode ter um pump para o petróleo muito em breve, na minha opinião. Então, fiquem de olho aí nisso aqui, porque a gente está fazendo divergências aqui, divergências bullish aqui no RSI, ó, galera. Então, a gente está fazendo fundos descendentes para o petróleo, enquanto a gente está fazendo aqui fundos ascendentes aqui agora, tá? Então, para mim, pode mostrar que o petróleo muito em breve pode ter um pump. Isso pode levar a deixar a SP500 aí o mercado de novo bearish, né? Quando o petróleo subindo, vocês já sabem que é um cenário, algo ruim aí para os mercados. E a gente está muito próximo, na minha opinião, de fazer um fundo aí para o petróleo. E a gente tem uma correção dessa queda toda aqui agora, né? Que pode levar a SP500 aí e o resto do mercado a dar uma boa corrigida, tá bom? Fiquem de olho nisso. E qualquer novidade, eu aviso para vocês no Telegram. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, tá? A semana vai ser bem quente. Eu vou avisando para vocês do que estiver importante. Então, deixa aquele like aí para apoiar, se você gostou dos conteúdos. Eu vou deixar aqui também como você operar na PrimeSBT e também na Bybit, links aqui abaixo do lado direito. E a gente se vê aí muito em breve. Um abraço! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri